Achei o rosto de vocês muito parecido, sério, ai que ódio Ai meu deus, mais publicidade de cassino, vai Ai ele hackstack, ai pera que tá pixelando Que bonitinho o aronguejo, nossa a Jinx tá em todas né Aquele dele é o arauto novo né, ah o Mordekaiser Mulher que bonitinho ele Mulher que lindo Que lindo Ela congelou ele Ah o Baron Caralho que foda O Baron hackstack foi o absurdo O Timo O Timo Que foda, que daora Ela controlando ele Oh muito bem feito o vídeo Oh muito bonito Ficou muito daora Ai meu deus, a barriquinha do Timo Ai, olha a barriquinha dele, ai meu deus que vontade de apertar A barriquinha dele A cara dele A cara dele A cara dele A carinha dele, que fofo Oh muito daora, muito daora vinho, ficou muito daora Ou Aind anyways... O meu... руш々 eu